Tô aqui a três e seis, minha liberdade já tá pra cantar Posso ver a rua mais de perto, tô procurando uma melhora, tem que acreditar Mas sempre tem uma grande mulher transformada numa qualquer No sufoco, no desespero, no prejuízo, na perda do parceiro O seu sustento com seus pivete, se sai na chuva mesmo que de canivés Seu coração tem sentimento a todo momento, e o que eu vejo nas quebradas infelizmente lamento A falta de esperança estampada na cara, aquelas minas que outrora eram sossegadas Hoje sanguinárias cairão no submundo, criminosos que abatem uma vida por segundo se pá O desespero de ter que criar seus filhos pra esquecer sua vida, não tem maior motivo Me digam que não valem o que essa mina faz, ainda mais criar as filhas sem apoio de um pai O amor materno é eterno, pode acreditar, só quem é mãe ou mulher é quem pode confirmar O mundo do crime é cruel, escuro sem piedade, me digam quantas minas vivem atrás das grandes Talvez, futuras, modelos, arquitetas, sei lá, ou talvez, maior exemplar, mulher rainha do lar Mas o reflexo da pobreza, herança de família, gera revolta e vai jogar pro alto sua vida Na cabeça, maus momentos permanecem gravados, quando menina foi estrupada pelo padrasto Caso abafado, vários fatos que estragam a família, menos infância, mais ignorância, pedofilia Pra contar com a mãe, faltou coragem, sou mulher mas enxergo a vida Atrás dos muros tem, tem uma pá, tem uma pá de mina, desviando o seu futuro Sempre tem uma grande mulher, transformada numa qualquer, numa qualquer, numa qualquer назывagem, uma qualquer Sempre tem uma grande mulher, transformada numa qualquer, numa qualquer, numa qualquer A casa das grades sempre tem uma grande mulher Cumprindo pena transformada em uma qualquer Apodrecida numa cela, dentro de um presídio Foi traída e matou, seu próprio marido assinou O homicídio, anos de cadeado, deixou filhos pequenos todos E são parasos, tudo acontece como uma grande avalanche Eu quero perder os sem chance pra revanche E pagam os inocentes pelos pecadores Agora entende porque eu não falei de flores Vem a ideia verdadeira, não, não é viagem Sou mulher, mas enxergo a vida sem maquiagem Puros tem, tem uma pá, tem uma pá de mina Desviando o seu futuro, ei Sempre tem uma grande mulher Transformada numa qualquer Num mar qualquer, num mar qualquer Só o mundo é selvagem, sem longa metragem Tem que ter bagagem pra enfrentar viagem Tem que ser guerreira, com sangue na veia Pra encarar a vida, ei Sem maquiagem, sem maquiagem O mundo é selvagem, sem longa metragem Tem que ter bagagem pra enfrentar viagem Tem que ser guerreira, com sangue na veia Encarar a vida, ei Sem maquiagem, maquiagem É, o DJ tá meio grau, sintonia Tá meio grau, sintonia Tchau